Olá, hoje vamos explorar um tema fascinante que atravessa gerações e culturas, a genealogia e o emaranhado de histórias que formam nossas famílias e comunidades. Como dizem, tudo é história e é isso que vamos discutir nos próximos minutos. Imagine-se sentado em volta de uma fogueira, ouvindo as histórias contadas por um criote, alguém que carrega consigo a tradição oral de sua família e de sua comunidade. Essas histórias não são apenas contos do passado, são os fios que tecem a tapeçaria de nossa identidade. Eu me denomino uma criote porque eu fui criada em um ambiente onde as histórias dos nossos antepassados eram valorizadas. Minha avó materna me contava sobre as mudanças dos polos e como isto afetaria a terra, entre outras histórias que hoje em dia estão acontecendo. Meu avô Paulo compartilhava memórias de sua família e das cidades onde viveram. E quando nos reuníamos com parentes, como o meu tio avô Plauto, recebíamos atualizações do restante da família e das cidades onde viviam, principalmente Vassouras, terra do meu tio Plauto. Mas não era apenas os fatos históricos que ouvimos, também eram contos de fadas contados de forma magistral pela minha bisavó Carolina e pelo meu avô Paulo. Mas a vovó Carolina também nos transportava para tempos passados, como a chegada do 14 Bis ao Brasil ou o Botafora da Família Imperial. E essas histórias não são apenas entretenimento. São uma conexão com o nosso passado e uma compreensão mais profunda de quem somos. Os griotos desempenham um papel vital ao preservar essa tradição oral, transmitindo as histórias e os valores de uma geração para a outra. Detalhe, os griotos existiam na África Antiga. Eram os mais velhos das tribos que contavam as suas histórias para que os jovens também pudessem saber o que acontecia. E, à medida que nos aprofundamos em nossa genealogia, descobrimos que somos parte de uma teia intrincada das relações familiares e comunais. Quer dizer, porque como entrou a arqueologia aqui? Porque, à medida que nos aprofundamos nas nossas raízes, vamos formando ou criando um senso de identidade e pertencimento mais profundo àquele local em que estamos. E essa teia é intrincada de relações familiares e comunais. Essas conexões não apenas nos definem individualmente, mas também moldam as cidades e sociedades em que vivemos. E, baseando-se no fato de que recontar e recompor o passado é semear os canteiros da história, Segundo a obra Passados Recompostos, Campos e Canteiros da História, a história do século XX passou por diversos momentos, advindos principalmente das reflexões constantes sobre o papel da história frente ao mundo, sempre em busca de novos enfoques para uma história experimental que deseja ser lógica e sedimentada universalmente. O pensamento do pensamento do historiador, porque, se não é o pensamento do historiador, ela é um pouco mais simples. Um adendo, o recontando o passado, vocês vão ver ao final, na bibliografia, todos os dados da obra organizada pelo Butcher. Ao final desta explanação também, vamos percebendo a conexão entre o nosso tema abordado e o nome da nossa live sobre ontem e hoje. Afinal, ao reconstruir o passado, estamos inevitavelmente ligando-o ao presente, compreendendo como as escolhas e eventos do passado moldam a nossa realidade atual. E, assim, vamos encerrando essa primeira parte das nossas futuras conversas, encontros, sendo uma jornada pela genealogia e pela importância das histórias de nossos antepassados. Porque você só fazer o levantamento genealógico, o ontem, e não focar no que essas pessoas nos deixaram nas suas histórias, não vou dizer que é inútil, mas é uma coisa que fica assim, ah, não, eu estou estudando genealogia porque eu quero saber quem é meu avô. E o que esse avô legou para você hoje em dia? Então, a história dos nossos antepassados vão muito além. E lembrando que tudo é história, e através dessas histórias que construímos nossa identidade, de compreendermos nosso lugar no mundo, acabamos entendendo que aquele lugar que nós moramos, ou que nossos antepassados moraram, ele ajudou a construir aquele lugar. No meu caso aqui, por exemplo, a minha família Val, os ribeiros do Val, eles, apesar do João ter se casado no Rio de Janeiro, com uma carioca, eles vieram para Vassouras, e aqui eles começaram a criar seus filhos e ter um papel junto à sociedade e junto ao crescimento do lugarejo. Porque aqui era um lugarejo, não era uma cidade. Ela ainda pertencia à Partidão Férias, nessa época. Então, eles tiveram o seu papel dentro desse contexto histórico, fora a ligação que eles tinham, um parental, com vários outros moradores da cidade, e que hoje em dia ainda moram aqui na cidade. Eu costumo brincar que eu sou parente de pelo menos 80% dos vassorenses, e tenho descoberto que isso é verdade, em documentos comprovados, tá, gente? Então, vamos encerrando essa jornada, esse momento, mas lembrando que a história... é através da história que vamos construindo a nossa identidade e compreendendo o nosso lugar nesse mundo. E agradeço a todos os que chegaram até aqui, aqueles que chegarem, que continuem vindo aqui visitar e deixando o seu recado, deixando uma palavra, o seu pensamento a respeito da genealogia, da história, da cidade, para que nós possamos interagir mais. Muito obrigada e tchau! Obrigada e tchau!